Música Resolveu estudar? Coisa que você devia fazer Minha inteligência não precisa de estudos Não, é o que diz o seu boletim Eu tenho mais o que fazer, Pilar Eu sei Repite de ano e ser convidada a se retirar do colégio Melhor que aturar você Não me provoca que eu tô quieta, Maria Tô dando em cima de quem agora? Ó, aproveita que o Diego tá solteiro Ele é meu amigo, coisinha entupida Desde quando você tem amigo? Me erra, coisa falsa Aham, mente que eu gosto Você engana os outros Tá achando que eu tenho cara de boba? Cara? Você é uma anta É, falsidade mandou lembranças Vai procurar tua turma, garota Mas se sozinha, Pilar, não preciso de turma Por isso que é assim, coisa lenta Assim, linda, perfeita, cheia de vida Sozinha, mal-humorada, só perturba Fala a boquinha que você é do meu time Meu time não é falso Larga a mão, Pilar, que eu te conheço Qual é o seu plano agora? Te dou umas bufetadas pra você aprender Estava se sabendo Ah, é verdade Você sabe que é dada e inconveniente Vai se catar Você já foi bem melhor Garota, eu vou indo Senão eu vou acabar te dando os tapas Você não pode fugir de mim O colégio é grande, mas eu te acho Coisa perdida vai catar teu rumo Que eu tenho mais o que fazer do que aguentar Uma garota mal resolvida e sozinha Duvido Eu tô indo pra aula, mas isso é só pra quem vai passar de ano, tá? Coisa de governada